A idolatria à pastora Ludmila Ferber É sobre esse assunto que eu vou falar aqui nesse vídeo Eu recebi inúmeras mensagens de pessoas Olha, Lagnão, fala da idolatria, estão idolatrando a pastora Gente, foi muita mensagem no Instagram, muita mesmo Ao ponto de eu ficar preocupado, falei Puxa, vou ver o que é isso, o que está acontecendo Então eu vou reagir a isso, eu vou colocar o vídeo aqui do momento exato Do que aconteceu e depois eu vou falar aquilo que eu acho a respeito disso Tá bom? Antes de continuar, eu peço pra você, deixa o teu like aí Deixa o teu like, não custa nada, taca o dedo na tela aí, beleza? E depois de assistir todo o conteúdo, você comenta Você que é a favor, você que é contra, né? Você tem um contraponto, uma outra visão, você fala É muito importante o teu comentário, beleza? Vamos ver o vídeo então? Vamos reagir a isso? O que será que está acontecendo com esse povo louco aí? Vamos ver o que está acontecendo Ah, detalhe, isso foi na igreja da pastora Fernanda Brum E o seu marido, que eu não recordo aqui do nome Mas o negócio foi sério aí, vamos ver o que está acontecendo Beleza? Vou pegar aqui da tela do computador Você preste bem atenção aí, beleza? Vamos lá? Demorou Aqui, ajeitado Que legenda é essa aí, meu? Que legenda é essa aí, irmão? Manipulando, hein? Ela está pedindo perdão, até aí tudo bem Observe, ela aceitando glória, cara Mano, onde é que esses povos estão vendo isso que eu não estou vendo? Eles estão lavando os pés da pastora Deve estar ungindo, né? Opa, deu um grito aí O Brasil te pede perdão pelas vezes que não te ofertou que devia O Brasil pede... tá Vamos lá Com certeza Formosos são os pés daqueles que anunciam o Evangelho E nós lavamos os seus pés com honra A de Mila está bem magrinha, hein? Hã? Deus não divide a sua glória com ninguém Mas que glória? Que glória que eu não estou entendendo? Está lavando os pés, é um ato profético, né? Você concorda? Olha a manipulação Olha a manipulação Nesse vídeo Essa manipulação não é legal Essas legendas aí Colocar esse irmãozinho aqui, ó Desesperado aqui Isso não é legal É, que Deus tenha misericórdia mesmo, viu? Liberamos a palavra de cura Cura, em nome de Jesus, pai Cura a pastora Assim como em nossos longos telefonemas Ó, aí tem amizade envolvida também Gente Deixa eu ajeitar essa câmera aqui Ô gente, vocês Vocês só aprontam comigo mesmo, hein? Tem tanta gente pra evangelizar, cara Sabe? Pra falar do amor de Deus Vocês colocam eu pra falar dessas coisas, gente Sabe? Ai, peraí Aí, pronto Agora tá legal Eu vou falar a real pra vocês A real verdadeira Eu não quero cheirar A droga que esses caras tão cheirando Que esses irmãos tão cheirando Pra falar que tem idolatria nesse vídeo aqui Porque isso é Idolatria tem aonde, irmão? Misericórdia, cara Pô, vai achar uma alma pra evangelizar, meu? Vai achar uma louça pra lavar, cara? Vai ler a Bíblia Vai buscar a Deus Da onde que tem idolatria nesse vídeo? Eu fico muito triste Porque o cara que editou esse vídeo aqui O cara deve estar muito Muito encapetado Porque o cara, ele vai manipulando ali, sabe? Espírito de manipulação Olha só isso A glória, não sei o que Ela tá recebendo a glória Que glória, cara? A pastora só levantou o braço Como se estivesse Louvando a Deus Recebendo a glória da onde? Isso é um ato profético, gente O lavar de pés, né? Jesus lavou os pés dos discípulos Até teve um discípulo lá Que ainda falou Não, senhor Não sou digno de Que o senhor lave meus pés, né? Aquela humildade toda Ele falou Não, se eu não lavar os teus pés Eu não tenho aliança contigo Eu não tenho Eu não tenho parte contigo, não Aí ele lavou os pés lá Qual o problema, cara? Isso é um ato profético Outra coisa A pastora Ludmilla Ferber Só você olhar os frutos Jesus disse assim, ó Vocês vão conhecer a árvore pelos frutos Eu queria que colocasse aqui Num vídeo os frutos Desse cara que fez essa legenda aí Essa legenda maligna aí Quais são os seus frutos, cara? Quantas almas você ganhou Para Jesus esse ano? Um? Agora eu coloco os frutos Da pastora Ludmilla Eu vou falar um comigo aqui, tá? Em momentos da minha vida Muito difíceis Eu escutei uma canção Que dizia assim Se tentaram matar os teus sonhos Sufocando o seu coração Ó, procura essa música Você que tá vendo esse vídeo aqui Não tá entendendo nada Só vai atrás desse louvor Recebe a cura Eu recebi Eu fui curado de muita coisa E Deus usou essa canção Foi inspirada por Deus Através da vida da pastora Ludmilla Eu não tô aqui pra defender ela, não Nem a pastora Fernanda Brum Nunca conversei com elas Não conheço elas pessoalmente Tá? Mas você conhece a árvore pelos frutos Então, tipo assim Chega alguém aqui Pega um vídeo Um pedaço de um vídeo na internet De qualquer jeito Transforma numa polêmica, né? É claro e evidente Que a pessoa quer view Ela quer like Ela quer conturbar Ela quer espalhar Tá fora, cara Vocês tão fora Tem nada de idolatria nisso, não Outra coisa A pastora Ludmilla Ferber Não é novidade pra mim e pra você Enfrentou um câncer Uma doença de morte, meu Você sabe o que é enfrentar um câncer? Sabe o que é isso, cara? Você tem uma doença de morte no teu corpo Puxa vida Sabe? A pessoa fica... Não é fácil, gente Não é fácil Tive uma amiga próxima Que, né? Minha avó faleceu de câncer Eu vi o que foi A tristeza que foi A luta, a guerra que foi Que isso, gente Vocês tão precisando se converter Vocês tem que se converter Isso sim E outra coisa Ó, a Bíblia diz aqui Em primeiro crônicas, né? Sobre três Sobre alguns capitães de Davi Que ouviram Davi falar, né? Que Davi tinha... Davi disse assim, né? Puxa, que vontade de tomar da água Da fonte de Belém Que estava sobre... Sobre domínio dos filisteus E... E três Daqueles capitães de Davi Escutando Davi falar isso Foram até a fonte Arriscaram suas vidas E foram até a fonte Pegaram a água de Belém E trouxeram pra Davi tomar Davi pegou a água na mão E falou assim Não, eu não sou digno de tomar isso aqui Né? Mas a atitude daqueles três capitães Foi de honra Honra Você tá entendendo? Você sabe o que é honra? Foi de honrar Davi Davi derramou aquela água E ofereceu a Deus Né? Ele falou que nunca beberia do sangue Ou da possibilidade do sangue Daqueles homens Mas ele... Ele levou aquela honra a Deus É aquilo que a Ludmilla tá fazendo na hora ali Dá pra perceber isso É só uma pessoa muito... Muito... O coração muito escuro Pra não ver isso Entende? Pra não ver isso O que não está acontecendo Na idolatria ali E outra coisa que ela fala Sobre o Brasil te pede perdão No caso ela tá falando ali Né? A respeito de honra Agora vamos Cá pra nós aqui Se tem um... Um pessoal Que é desonrado assim Demais São os pastores Eu tô há 30 anos na igreja Eu vejo isso, gente O povo é ingrato O povo não reconhece O que o pastor faz O pastor busca em casa Leva na igreja O pastor paga um preço O cara liga de madrugada pro pastor Pastor, tô com um problema aqui O pastor vai lá O pastor faz tudo pela pessoa Aí sabe o que ele recebe? Apunhalada pelas costas É desse jeito, cara E o pastor desiste? Não Tá lá o pastor Eu falo isso aqui porque Gente Vocês não tem ideia Do que existe na vida Dos pastores de vocês Que Deus colocou Pra cuidar de vocês O que existe na vida deles Que é o momento Que você honrar essas vidas Que você honrar o seu pastor Você vai ser abençoado, cara Isso é verdade O pastor é um anjo da igreja É um representante de Deus, cara E detalhe, tá? O pastor tem dor de barriga O pastor pode ficar com febre O pastor precisa comer O pastor precisa andar O pastor precisa se vestir O pastor precisa morar O pastor... Você tá entendendo? Mas são pessoas que estão Em momentos que a gente tá Em qualquer momento do dia aí Distraído Tem um pastor orando por nós Em casa Tá sendo movido pelo Espírito Santo Pra orar por você Pra abençoar você E... Ao invés de você honrar Você tá desonrando Isso é ingratidão, cara Isso é... Isso é uma coisa que não agrada a Deus, meu Não agrada a Deus mesmo Olha o que tá escrito aqui, ó Em 1 Timóteo 5,17 Os presbíteros que lideram bem a igreja São dignos de dupla honra Especialmente aqueles cujo trabalho É a pregação e o ensino Pois a escritura diz Não amordasse o boi Enquanto está debulhando o cereal E o trabalhador merece o seu salário Sabe, aqui a gente tem uma cabecinha Aqui tem muita gente com uma cabecinha assim Acho que o... Meu Deus, cara Acho que o pastor é tipo um robô, cara Que o pastor é tipo um robô Que... Não, ele tá na obra aí Se o pastor anda de carro velho Ele tá em pecado Se o pastor anda de carro do ano Ele tá roubando Então, ô meu Não é fácil ser pastor não, viu Não é fácil, cara Então honra o teu pastor, cara O cara tá pagando um preço pela tua vida O cara tá... Enquanto você tá domingão lá Com os pés pra cima Na tua casa Não tá nem aí com o culto da noite Você não tá nem ligando O pastor tá lá na casa dele Com a cabeça na palavra Sabe, orando Buscando de Deus Uma palavra pra abençoar a tua vida Seu ingrato É isso que acontece E muitas vezes você fala mal Desse homem que faz isso por você Muitas vezes você deixa De abusar a tua boca Pra falar mal de um anjo De alguém que está ali, né Que a qualquer momento que você ligar Ele vai te estender a mão Que foi levantado por Deus Pra cuidar de você, ovelha Ah, meu Deus do céu Esse tipo de atitude É muito... É muito triste, cara Agora tá aí A pastora Ludmilla Ferber, né Eu imagino A luta dessa mulher Que Deus tenha misericórdia dela Mas você não sabe as lutas dela Pra você falar uma bobagem dessa Você acha que ela pediu Pra alguém fazer aquilo? Lógico que não Aquilo foi algo Que foi movido No coração da pastora Fernanda E ela honrou a mulher Pronto E o galardão Vai ser da pastora Fernanda E do marido dela E da igreja Que estava ali Abençoando O galardão é deles, cara Enquanto você vai ficar Chupando o dedo Vai se converter, cara Vai achar um... Vai pra um ponto de ônibus Evangelizar Vai pra uma esquina Evangelizar Vai falar do amor de Deus No invés de ficar Botando esses vídeos Na internet aí Só pra espalhar Aquilo que as pessoas Estão tentando construir Ah, pelo amor de Deus Que Deus abençoe vocês, pessoal Até o próximo vídeo